Muitas vezes é melhor ter paz do que razão. É uma máxima que circula muito, né? Em rede social. Muitas vezes é melhor ter paz do que razão. Você conhece alguém que você... Que insiste em discutir com você que um mais um é cinco? Né? Aí você deixa a pessoa achar que um mais um é cinco, que a pessoa tá certa e você segue em paz. E essa máxima é válida pra muitas coisas. Mas eu preciso dizer pra você que nem sempre é preciso ser assim. Às vezes vai ser preciso lutar pra que a verdade seja estabelecida, pra que a verdade prevaleça. E aí você vai precisar se impor, muitas vezes ir por novos caminhos, enfrentar gigantes. Porque você não pode se calar diante do grito dos ruins. As pessoas boas, elas não podem silenciar. A injustiça tem que ser combatida e tem que ser feita com coragem. Então eu desejo isso pra você nessa segunda-feira. coragem para enfrentar os desafios que estão por vir. E não esqueça, por maior que seja o gigante, você é capaz de não se calhar. Tá? Vamos falar aqui, mês das mães finalizando, né? A gente tá seguindo aí pra última semana do mês de maio. E aí a gente segue com essa possibilidade de você presentear com a Bíblia BKJ, King James 1611, com essa versão, com essa capa luxa, muito bonita, viu, gente? Essa versão da Bíblia, muito bonita mesmo. Eu tô com a versão azul, mas tem a rosa, tem a preta, tem a vermelha. Essa aqui é com os detalhes em prata, mas tem em dourado. Enfim, todas disponíveis na Logos, por R$ 54,90. E a Logos fica aqui, em João Pessoa, no Shopping Tambiá, segundo o piso, ao lado da Casa Lotérica, tá? Compra sem sair de casa? Compra, o telefone tá aqui na telinha, não deixa de esclarecer. E além da Bíblia, que a gente tá dando a dica aqui, tem muitos livros cristãos também, tá? Beijo pra Edneia, pra toda a turma da Logos. Agora é o seguinte, começa...